Porque, basicamente aqui, vamos encontrar-nos com o Duke. Ah, ele vai-me fugir, ele vai-me fugir, não! Aí, fica aí! Green Titanite Shards. Eh, nada mau. Portanto, bora lá. Sim, estou-me a certificar se tenho o anel. E aqui está, o grande Sith de Scaleless. Nós não conseguimos fazer-lhe dano. Portanto, mais vale morrer. E, agora aí está. Ring Revival. Mas pronto, agora aí está. E, como vocês podem ver... The Duke's Archives. Agora estamos, basicamente, tipo... Oh, where the fuck are we? Oh, what the fuck? É que é que os arquivos ficam difíceis. Ficam Dark Souls. Vocês vão ver. Primeiro, vou-a fazer Level Up, dar alguma coisa, possivelmente mais Strength. Ou então... Não sei. Mais vida agora? Hmm. É mais dano. Uh... 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 Vou reparar o meu equipamento... Uh... Uh... Vamos lá. Open that shit off! Shit! Esqueci-me. Temos de matar este gajo. No. D О. Saaay, take care of my quiz. Ah. Ok. Criada. Criada. Uh-oh. Uh oh, peraí, ao, ao, mas pronto é para isso que temos o heal, porquê que estou a matar os gachos, acho que nós vamos voltar aqui mais tarde e vamos, portanto, porque há ali um buraco em cima, nós vamos calhar aqui, portanto, bora lá. Ah, não sei como é que vou fazer isto sem uma lança, mas é, vamos lá. Bom, eu venho, eu vou, tipo, fugir destas coisas primeiro. Elas são, pelo que eu entendi, do lore, elas são experiências em mulheres, feitas por aquele dragão, Cita Skelas, para ele encontrar imortalidade. Eu não sei o que é que ele queria fazer, mas basicamente ele tornou mulheres, tipo, metade de cobras, metade de what the fuck is that. E, ah, e estas coisas estão a fugir delas, já agora, porque elas vão estar a subir. Portanto, mas vale, tipo, nós também estamos a dar o fuck. Viste que só, também vai haver uma surpresa no... Uh oh, fuck, eu tenho de ir lá abaixo e tenho. Ok, sou lixo. Sobe, sobe, nada mal vai-te acontecer. Au. What? Separta? Muito bem. Vamos então para baixo. Tenho que preferiria lutar contra os gajos no sítio em que eles não fujam. Portanto, vamos então lutar contra aquelas coisas, I guess. Não é muito complicado, mas eu preferia a jogar com uma lança, porque eu sou um noob, vocês sabem disso. Eu, assim, posso jogar com o meu escudo para cima, enquanto luto contra aquelas coisas todas. Yep, tenho coisas, portanto, para lá. Como vocês podem ver, eles não têm vida, para, fuck, mas fazem muito dano. Eu só não gosto porque eles estão sempre a fazer grabs. Mas pronto, agora aí está. Ah, pick up item, humanity, yeah. Bem, isto por acaso é um sítio bastante divertido de se estar e de se formar coisas. Mas é, elas vão estar basicamente a cagar daquele sítio. É chato. Eu não vou abrir as portas ainda, porque está cheio de, daqueles saudades de cristal. Portanto, mais vale matar estas coisas primeiro. Oh, quase morria. Plate. Não tenho força suficiente. Vou-me curar, só é um para o... Só é um para ter a certeza que não morro. Primeira vez, por acaso, que vim aqui, estes gais já chocaram todas presas naquela sala. Portanto, eu simplesmente pus-me ali, onde elas estão a mandar setas. Foi divertido como o caralho. É o que eu vou fazer. Eu sei se chamam uma ou duas. Falhei. Falhei. Ah, acertei agora. Então. Sério? É sério. Elas não vêm. Fuck. Oh, well. Quantas setas eu tenho? 82. Eu tenho muitas. Vamos, então. Vem aqui, faggats. Uh, acertei em duas já no tempo. Ah. Ok. Por acaso, é fácil lutar contra elas com esta arma. Portanto. Oh, God. Oh, meu Deus. Eu caguei-me todo com este gajo. Holy fuck. E não me pergunto porque é que eu não jogo jogos de ver. Foda. Uh-oh. Está no absurdo. Muito bem. Vamos então lá. Portanto, vamos então avançar. Partidas já não há mais nenhuma. Estas gajas ficam sempre bugadas aqui e não atacam. Portanto, é que é ativo. Para alguma razão, são mais fortes. Mas pronto. Aqui está este homem aqui, preso, mais uma vez. Ah, e elas largam, por acaso, uns milagres engraçados. Não importa. Aqui está o Duque. O Duque. O Logan. Alas. Aquilo lá à frente, não sei se vocês conseguem ver, é uma alma de Firekeeper. Portanto, é uma coisa que nós queremos. Mas só podemos salvá-lo depois mais à frente, quando tivermos uma chave. Que nós digo que ele traer mesmo muito mais à frente. Portanto, depois vamos-te de voltar aqui. O que é sempre engraçado. Nope. Uh-oh. Fuck. Aqui, gajo, boa. Ok. Portanto, vou esperar para ter mais stamina. E vou tentar fazer-lhe um backstab. Yes. Uh, recebi uma mensagem ainda. Yorn. Sinto-me tão sozinho. Ok. Portanto, se bem-me lembro, isto não é uma coisa. Portanto, podemos abrir. Aí é uma... A Cive Tower. Que é o que nós queremos. Portanto, vou desligar isto porque isto irrita-me. Obrigado. Irrita-me a música. Portanto, para lá. Vou só abrir as coisas depois mais à frente. Não me interessa muito o que está por aqui. É só almas e inimigos, portanto. Não há nenhuma razão para nos estar a chatear com isso. Embora eu queira matá-los. Não há nenhuma razão para nos estar a chatear com 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 a chate